Episódio de hoje, falar sobre o BR de Rally, o Campeonato Gaúcho e Brasileiro de Rally, o Rally Nova Itália, Rio Grande do Sul. Aí passar pelo NRS, que foi o Rally Virtual, tivemos resultados e mudanças de pódio. Tivemos também o ERC, num nome complicado, Baron Kzek Rally Slim, esse é o nome do Rally, que é parte do Campeonato Europeu. E tivemos também o WRX, mas eu não consegui assistir nada. Aí vou passar pela agenda, falar sobre os sertões, que eu vou estar lá, já semana que vem, logo logo, quando sair esse episódio. Passar sobre algumas inscrições de Rallys que abriram, inclusive náuticas. Falar de algumas notícias, inclusive de uma rifa novamente, que eu vou comentar, uma rifa de um volante profissional, se você quiser. 5 pila. E tudo isso depois da vinheta. Então, eu sou o Maurício, essa aqui é a Ursa. Estamos aí para o seu resumo semanal de Rally, com o Rally Nero Show. Para começar, vou falar do BR de Rally, o Rally Nova Itália, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi parte do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Gaúcho. Tiveram 8 especiais, foi em Severiano de Almeida. Vamos ver se eu consigo até, na hora de edição, algum material um pouco melhor. Algumas fotinhos eu já vi, já recebi. A equipe vice-líder do Sandro de Cascavel e Bruna de Erechim, eles estavam competindo na categoria Rally 4. Eles estavam fazendo o possível para manter a disputa pelo título, né, Ursa? Então, na categoria Rally 2, já indo para os resultados, a Ursa está prestando muita atenção no que eu estou falando, está legal, né? Então, na Rally 2, o Leonardo Murillo Spironello, eles venceram a disputa em casa, contra os irmãos, o Juliano e Rafael Sartori, por quase 2 segundos. E, nossa, foi bem disputado, né, pelo jeito, nossa, foi por pouquinho. E, já no Rally 4, o Alan Cardoso com o Juliano Gracioli, eles venceram a prova praticamente de ponta a ponta. Eles foram mantendo uma constância muito boa. Então, é aquilo que costumam falar, né, a constância ganha a Rally, né? Você ser o mais rápido, às vezes, não ganha. E, daí, o Alan e o Juliano, eles ampliaram a liderança no Campeonato Gaúcho, na categoria 4. E, no Brasileiro, a liderança se mantém com a dupla daqui do Paraná, o Wendel Simeone e o Rodrigo Vicari, que eles foram para o pódio em Ciberiano de Almeida, na terceira colocação. Na categoria Rally 5, Evrando Carbonera e o Jean Klein, eles venceram, tanto pelo nacional quanto pelo estadual. Então, para eles, é uma vitória dupla, né? E em casa, né? E, na categoria Rally 5 Lite, a dupla lá de estação no Rio Grande do Sul, o Vitor Boff e o Rafael Lodea, eles ganharam. Aí, tivemos também a categoria OTV, né? Que foi uma categoria convidada. Maurício Chará, Jaroszensky e Wagner Pazinotto. Eles venceram. O TV é bem legal, né? Eu sou um que eu quero ver, eu vou ver bastante lá nos sertões. E daí, a próxima etapa vai ser em Rio Negrinho, né? Santa Catarina. Em setembro, tá? Quase aí. E o próximo do Gaúcho vai ser previsto em Panambi, também em setembro. Então, agora eu vou falar do meu campeonato, o NRS, o Rally, o Rally Show, o campeonato virtual, que ainda não tem um nome. Então, se você tiver algum nome interessante pra sugerir, que tenha a ver com o canal, sugire aí nos comentários. Tivemos uma atrapalhada nessa edição. Eu coloquei pra começar no sábado e terminar no sábado, né? Então, são oito dias, não sete. Porque o sábado, inclusive, né? Aí, na hora de colocar, eu coloquei meia-noite, né? Sábado. Aí, deu sete dias. Eu mesmo esqueci que era pra ser oito dias. Porque de sábado a sábado, a gente tende a calcular sete dias, né? Aí, eu coloquei isso aqui. Meia-noite de sábado é de sexta pra sábado, né? Então, ele fechou na sexta noite. Mas, deu tudo certo. Aí, eu peguei, sumei tudo e... Dane-se. Não vai ficar assim, não tem problema. Foi uma disputa bem acirrada dessa vez, diferente da última, né? Eu, já na primeira SS, porque tava escorregadio, eu treinei principalmente no seco. Aí, Finlândia é traiçoeiro. Eu tava super confiante, tava indo bem nas curvas. De repente, fiz uma curva cortando um pouquinho com a traseira. Peguei uma pedra, capotei 200 mil vezes, dei de frente numa pedra. Então, arrebentei o carro. Dito, isso. Nossa senhora! O carro saltou ali, passando uma pedra, sei lá. Mas, mesmo assim, eu aguentei até a quinta. Então, eu não me dei por vencido. Na quinta, o carro nem pegava direito. Então, eu tava conseguindo correr a cinco por hora. Então, eu ia terminar, eu estaria correndo até hoje. Se eu fosse tentar. Mas, daí eu corri até a quinta. Eram sete etapas. Aí, o Jonathan da última vez, ele ficou em primeiro. Aí, dessa vez, o Enzo virou o jogo. E ficou em primeiro. Só que, como da última vez ele ficou em terceiro, ele no pódium tá em segundo. Tá aqui, né? Alguns detalhes. Eu vou deixar o link pra esse post aqui. Então, o resultado dessa vez. O Enzo em primeiro. O Jonathan em segundo. E ele em terceiro. Porque eu terminei até a quinta, né? Aí, o Alex, ele falou que ele tava jogando no teclado. Então, é, realmente. Se ele conseguiu sair do lugar, já é alguma coisa, né? Jogar com o teclado é muito difícil. Parabéns. Aí, ele ficou em quarto. E, daí, o campeonato até agora, né? Teve já a Polônia. Vou deixar... O link vai estar na postagem, né? Se quiser ver detalhe. Então, aqui tá a pontuação até agora, né? Como que deu os pontos que tá aqui na direita. Então, o Jonathan ainda tá em primeiro, com 43 pontos. Essa aqui é a pontuação que a maioria dos rallies segue, né? Que é primeiro 25 até o décimo com um ponto, né? 25, 18, 15 e assim por diante. Aí, eu tô em terceiro, com 33. O próximo mês vai ter WRC na Grécia e no Chile. Só que o Chile não tem no Dirt Rally 2. Então, eu vou fazer a próxima etapa do campeonato ser na Grécia. Então, Grécia é técnico demais. Traz muitas curvas e descidas com aceleração. É difícil. Eu não sei se é tão traiçoeiro que nem a Finlândia, né? Porque a Grécia, você tá vendo as curvas difíceis. A Finlândia, se tá 200 por hora, vem uma rampa com uma curva, seguindo uma curva que você não tá vendo. Então, Finlândia é difícil demais. Ela te engana, a Finlândia. A Grécia, ela é difícil e você vê que é difícil. Então, ela não te engana. Ela não é traiçoeira. Ela só é difícil. Então, valeu pra todo mundo que mandou. Isso é muito importante pra mim. Vocês não têm noção de como é importante. Curta aí o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal, se você é novo. E se você quer ajudar mais ainda, você manda esse vídeo pra alguém que possa curtir, que curta aí, assunto de carro e tal. Então, vamos para o próximo assunto, né? Que foi o ERC. Que é esse aqui, que teve uma etapa noturna. Eu acho isso incrível. É bem raro, né? Ter etapas noturnas. Então, como eu falei, foi na República Tcheca, na cidade de Zlin. Aí, por isso que o nome é Barunkzek Rallye Zlin. Foi um mix de trecho bem rápido, com umas curvas bem técnicas. A gente tá na temporada dos ralis rápidos e técnicos. As estradas, elas estavam asfaltadas e escorregadio, porque a mudança climática também foi um caos. O pouco que eu assisti, tava assim... A mesma especial, tinha carro largando com tudo relativamente seco e daí começou a chover e os próximos não estavam com pneu pra chuva. Então, ferrou com esses que começaram depois. Então, caótico o negócio. O Dominik Stretzky, ele dominou as últimas etapas, ele levou o tipo na prova, né? Com o Skoda Fabian. Que é... Skoda tá dominando, né? As categorias 2. E apesar de ele não ter vencido nenhuma etapa, é aquilo que eu falo da constância no rali. Ele conseguiu manter a consistência. Então, mesmo não ganhando nenhuma etapa, ele foi o campeão. Então, esse Dominik Stretzky em primeiro. Aí, o Simon Wagner em segundo. Eric Kays em terceiro. E Skoda Fabian dominando, né? Aí, em quinto lugar, um Toyota Yaris. É, a categoria 2 tá... Complicada, né? E o John Armstrong, que eu conheço, ficou em penúltimo, 26. Dos que terminaram, ele ficou em penúltimo. E já teve mais de 50 edições esse rali. Então, ele é um rali bem tradicional, assim. Ele é o principal do campeonato europeu. E, bom, é isso aí do campeonato europeu. Eu assisti, o que deu pra assistir. Sobre o WRX, eu vou pular dessa vez. Eu só vou comentar que aconteceu. Mas eu vou pular porque eu não vi absolutamente nada. Nenhum trecho, nem Instagram, nada. Então, se eu não tenho outra coisa pra assistir, eu assisto o Rali Cross. Então, vamos para a agenda. Hoje é um domingo, dia 18 de agosto. Essa semana que vai ser lançado o episódio Começa os Sertões, BRB. E vai do dia 23 ao 31. Eu, dia 21, já estou indo pra lá. Quase me confundi. Dia 21 de manhã, já estou indo pra lá. Se eu conseguir, eu vou manter o Instagram postando coisas. O Nero Rally Show no Instagram, segue lá. E vamos ter já, de novo na correria, mais um ERC. O Rali Seredijon. United Kingdom. E o Rali de Regularidade, dia 31. Que ainda não abriu inscrição. Parece que eles abrem duas semanas antes. Mas espera, se você quer participar do Rali de Regularidade, aguarde que logo, eu acho que eles vão abrir a inscrição. Aí você se inscreve lá e participa. É bem divertido, gente. Eu já falei aqui no canal, já sugeri várias vezes vocês verem. Então, se você quer ver mais detalhes sobre o Rali de Regularidade, entra no canal e procura ali. Tem um episódio sobre o Rali de Regularidade. Eu sempre recomendo ele. Então, vamos lá. Sobre os Sertões, né? Vão ser 3.500 km. Sendo que 2.500 km é trecho cronometrado. E ele começa em Brasília. Então, ele começa em Brasília, né? Passa em Goiás, Bahia e Minas Gerais. Então, é pesado. Até pra quem vai fazer a parte técnica, né? É pesado, que tem muito deslocamento. O abastecimento dessa vez, isso é uma novidade. O abastecimento dessa vez, nos Sertões, vai ser feito pela organização. E em toda a prova. Só com uma exceção, que é a categoria Ultimate. Que eles vão ter um combustível importado. Especialmente pra eles, né? Então, é a única exceção. Mas, de resto, todo mundo vai abastecir com o mesmo combustível. O principal objetivo disso aí... É claro que tem vários. Mas o principal objetivo é, oficialmente, é reduzir a carga das equipes, né? Elas não precisam se preocupar com isso. Então, isso é um peso grande, a menos, nas costas. Então, falando das etapas, né? A primeira etapa terá um deslocamento inicial de 55 quilômetros, uma especial de 345 quilômetros e um deslocamento final de 135 quilômetros, totalizando 535 quilômetros. Essa etapa se inicia numa serra estreita, piso duro, muito sinuosa, com vários sobres e desces, com muitas erosões. Essa serra é muito estreita mesmo. Serão 60 quilômetros nessa condição, onde o competidor vai ter que ter muito cuidado nesse início de prova, nesse início de sertões. Aí, etapa dois, né? Vai ser a mais longa, com 444 quilômetros. A segunda etapa, onde nós largaremos de Formosa, ela tem um deslocamento inicial de 28 quilômetros. Curtinho. Depois, a nossa maior especial dos sertões 2024, que será de 444 quilômetros. E um deslocamento final de 197 quilômetros, totalizando 669 quilômetros. Esse dia é o dia mais longo do Rádio dos Sertões de 2024. O apoio também andará 505 quilômetros entre Formosa e Santa Maria da Vitória. É o dia mais longo. Terceira etapa é sem apoio das equipes para a moto, o quadriciclo e o TV. Terceira etapa, nós largaremos de Santa Maria da Vitória e chegaremos em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Teremos um deslocamento inicial de apenas 3 quilômetros. Faremos uma especial de 336 quilômetros e um deslocamento final de 47 quilômetros, perfazendo 386 quilômetros no dia. A equipe de apoio percorre nesse dia 301 quilômetros. Essa especial, ela começa próximo à cidade. A etapa 4 é uma etapa maratona, ela é 411 quilômetros, vai e volta no mesmo lugar. A quarta etapa é também a primeira perna da etapa maratona. Faremos um deslocamento inicial de 7 quilômetros, uma especial de 411 quilômetros e um deslocamento final de 11 quilômetros. Perfazendo 429 quilômetros, enquanto a equipe de apoio ficará no parque de Luiz Eduardo Magalhães, no Bahia Farm Show, e vai percorrer 0 quilômetro. Essa especial começa sinuosa dentro de uma estrada de fazenda por cerca de 35 quilômetros. A seguir, nós fazemos um pequeno radar e passamos para estradas vicinais, onde percorreremos cerca de 70 quilômetros. Aí é a etapa 5, a continuação da maratona. A quinta etapa, os competidores deixarão o parque fechado em Luiz Eduardo, percorrerão um deslocamento inicial de 16 quilômetros, farão uma especial de 268 quilômetros, depois um deslocamento final de 18 quilômetros, tendo um total de 302 quilômetros. Enquanto sua equipe de apoio permaneceu parada dentro do parque de apoio de Luiz Eduardo Magalhães. É a etapa 6, vai ser 188 quilômetros. Sexta etapa, estamos deixando Luiz Eduardo Magalhães em direção à posse e iniciamos com um deslocamento inicial de 143 quilômetros, para perfazer uma especial de 188 quilômetros e um deslocamento final de 20 quilômetros, totalizando 351 quilômetros, enquanto a equipe de apoio vai percorrer 252 quilômetros. Essa etapa, ela começa os seus primeiros 20 quilômetros num piso duro, estradas vicinais, com subida e descida de serra, com uma e duas curecas. Essa é a característica desses primeiros 20 quilômetros, onde o competidor vai ter que ter atenção. A seguir, passa a andar em estrada de Pissarra. A etapa 7 é 382 quilômetros, é uma etapa patrulada que é, basicamente foi alisada, preparada, para nível de WRC, assim. Ela é muito rápida. Lagaremos de posse no Goiás em direção à Formosa, um deslocamento inicial de 157 quilômetros, depois faremos uma especial de 382 quilômetros e um deslocamento final de 30 quilômetros. O total dessa etapa é de 569 quilômetros e o apoio percorrerá apenas 235 quilômetros. Essa especial, ela tem uma característica muito interessante, é que ela já foi totalmente patrulada, né? Ou seja, ela está completamente lisa, uma especial perfeita para fazer uma etapa de WRC, é uma especial muito rápida. E a etapa 8, que é a final, são 133 quilômetros, estilo do WRC de novo. Finalizando o Rally, saímos de Formosa, na oitava etapa, a etapa final, em direção à Brasília. Faremos um deslocamento inicial de 29 quilômetros, uma especial de 133 quilômetros e um deslocamento final de 101 quilômetros, perfazendo 263 quilômetros no total, enquanto o apoio percorrerá apenas 80 quilômetros. É uma especial para a gente fazer uma chegada em autoestilo, então vamos fazer os primeiros 50 quilômetros rápido. A moda também WRC, muitas curvas, porém a estrada está bem lisa, bem gostosa e vai por esses primeiros 50 quilômetros. É, esse vídeo eu assisti quando lançou, eu assisti ao vivo, inclusive. Então, resuminho, né? Este é o Sertões 2024, faremos no total 3.504 quilômetros de provas, sendo 2.507 de trechos especiais, que perfaz 72%, né? É um bom percentual, lembrando que as equipes de apoio percorrerão apenas 1.460 quilômetros, o que torna muito mais seguro e muito menos cansativo, né? E também econômico. Então, é isso que nos aguarda, muito deslocamento, pelo menos para mim, né? Para os pilotos é ainda pior, né? Ou melhor. Pergunta de semana, então, emendando, né? O que, quais as suas expectativas para os Sertões? A minha é alta, né? De primeira vez, vamos ver. Eu estou bem animado. Na verdade, acho que a pergunta da semana, na verdade, é mudar, é uma outra melhor. Que pergunta que vocês gostariam que eu fizesse para algum dos pilotos lá? Vai que eu encontro um dos que vão participar? Por exemplo, Lucas Moraes e tal. Aqui, então, a lista, né, dos inscritos. Vamos ver os nomes que chamam a atenção aqui, né? Lucas Moraes, Marcelo Gastaldi. Tem bastante gente, sim, mas eu estou falando só os mais, mais, assim, né? E os varelas, né? Então, me deixa aí alguma pergunta genérica, alguma pergunta para um piloto específico que vai participar dos Sertões, que você viu ali. Se por um acaso eu ver eles, eu prometo que eu faço a pergunta. Então, manda aí essa pergunta que eu vou tentar fazer. Se eu ver algum piloto. Então, lá, inscrições para a Rally, vai ter o Rally do Rio Negrinho, do BR de Rally. Aí, se inscreve lá. Vai ser do dia 13 a 15 de setembro, em Rio Negrinho, obviamente. As taxas de inscrição vai ser entre 3 mil e 4 mil e 500. Então, para quem quer saber como assistir, público mesmo, aí tem um guia aqui, ó, entrando no link. Você entra no guia, tem tudo. Coisas de segurança, onde assistir, todas as especiais. Então, é muito bom. O pessoal está de parabéns de fazer esses mapinhas. E vai ter também um Rally Náutico. Isso me chamou atenção mesmo. Talvez até nem seja, assim, considerado um Rally, né? Mas, eu acho que... É o mesmo formato de um Rally, assim, o mesmo esquema, só que Náutico. Então, me chamou atenção. As inscrições são de 100 a 150 reais. Vai ser em Brasília. É 17 de agosto, inscrição até dia 16. Então, vai ser no Brasília Boat Show. Deixar o link para essa notícia. Interessante. É de notícias, né? A rifa que eu já comentei anteriormente. A rifa para esse volante aqui. É um Lotz Dakar. Então, está 5 pila. Compra lá. Ó, já estão comprando mais, ó. Aí sim. Então, compre aí uns bilhetinhos. É quem sabe na hora de mandar o... Que você tem que mandar uma mensagem de WhatsApp comprovante, né? Quem sabe aí você até fala Ah, eu comprei por causa do Náutico Rally Show. Dá uma moralzinha. O Oostberg, depois do acidente que eu comentei na última vez. Ele falou que ele só vai voltar quando o copiloto dele estiver melhor. Que ele sofreu um acidente meio pauleira. Bateu do lado numa árvore. E foram para o hospital, inclusive. O copiloto, ele foi para o hospital um pouco mais de... Não chegou a ser urgência, mas ele chegou meio mal. O Oostberg, ele quebrou a costela. Rib é costela, né? E o copiloto dele quebrou a mandíbula. Além da... Rib é quadril. Também machucados na costela. Então foi feio o negócio, hein? Aqui vai ter um documentário, né? Pela Ford & Sports. Então eu não vou mostrar muito porque eu não sei, não quero tomar um strike do YouTube, né? Mas vai ter um documentário da M-Sport sobre o Rally, né? Então... Com o foco na Ford. Então... Logo vai estrear. Aí eu falo mais. De notícia era isso. Então... Os vídeos finais que eu vou recomendar, né? Primeiro se inscreve no canal, se você ainda não é. E daí aqui eu vou recomendar o... O vídeo de eu falando como que foi o último NRS virtual. Então participa lá. Se você está com curiosidade de participar, pode participar. É de graça. E aqui é uma recomendação de vídeo dos acidentes e reviravoltas. Que foi o WRC da Finlândia. Foi muito legal. Foi um dos melhores esse ano. Então esses dois vídeos e não se esqueça. E o fim da Flair Out and Smile.